Hoje, oficialmente, o Tatu acabou de chegar no Minecraft. E essa daqui é uma das últimas edições do novo Minecraft 1.21. E se você acha que eu tô mentindo, não. Dá só uma olhadinha aqui no site oficial do Amojang. O Tatu chegou no Minecraft Java através do ZapShot 23W51A. E aqui no próprio site oficial temos diversas informações sobre o novo mob Tatu que acabou de chegar dentro do jogo. Inclusive, vou aproveitar nesse vídeo pra te mostrar uma passagem secreta que não foi revelada na nova estrutura Trial Chamber. Se você não sabe que estrutura é essa, essa estrutura faz parte de uma nova construção ou dungeon que chegou no Minecraft 1.21. Inclusive, eu já posto um vídeo no canal completo falando tudo sobre ela. E bom, você deve ter notado que nessa estrutura existem alguns alçapões secretos em paredes. Isso se trata de uma passagem secreta. Então depois do Tatu, vou estar falando pra vocês no final desse vídeo como que funciona essa passagem secreta. Então assiste até o final e se inscreve no canal pra se manter sempre informado sobre todas as atualizações do Minecraft. Bora conhecer um pouco mais do Tatu. Então esse daqui é o ovo do Tatu. Em inglês, armadillo. Tradicionalmente, o mob Tatu pode ser encontrado aqui sendo gerado no bioma de Savana. Sim, se você quiser encontrar esse mob dentro do jogo você obrigatoriamente vai ter que vir aqui no bioma de Savana. Pelo menos, esse daqui foi o bioma pensado primeiramente pro Tatu nascer. Ou então você pode estar utilizando esse ovo de spawn pra conseguir gerar diversos Tatus. Inclusive, se você clicar aqui no próprio Tatu de frente da Bedrock a gente já consegue ter até mesmo os filhotes de Tatu. Ou seja, o Tatu será algum dos mobs que basicamente vão estar também sendo reproduzidos aqui no jogo. E bom, se você não sabe, uma das comidas preferidas do Tatu aqui no jogo é basicamente o olho de aranha. Então se você equipar aqui um olho de aranha na sua mão simplesmente todos os Tatus serão sentidos e atraídos por você. Então você pode vir aqui, por exemplo, dar um olho de aranha pra dois Tatus adultos e eles consequentemente irão se reproduzir pra gerar um Tatu filhote. Aqui acabou de nascer um Tatu filhote. Tá, mas os Tatus são mobs pacíficos ou são mobs agressivos, igual aquele Creeper ali? Sim, pessoal, os Tatus são mobs pacíficos. Se você bater nele aqui, ele não vai te atacar. Ele no máximo vai tentar correr de você, assim como as raposas. Agora você pode notar facilmente que o Tatu possui uma habilidade muito interessante que é a habilidade de se esconder. Ou seja, se um Tatu se sente ameaçado, ele entra no modo bola que é basicamente ficar aqui, ó, em um formato de bolinha escondido pela sua carapaça pra ninguém meio que conseguir atacar ele. Apesar de que mesmo quando ele está escondido, ele ainda pode ser atacado. E bom, de acordo aqui com o site oficial, o Tatu, ele pode se enrolar quando ele detecta uma ameaça como um jogador está correndo perto dele um jogador passa perto dele com um veículo montado e mobs como mortos-vivos, tipo zumbi, esqueleto, por aí vai. E ele não se enrola quando ele está fugindo quando ele está na água, no ar ou em uma coleira no caso, em um laço. E nesse caso, quando ele fica enrolado ele não anda, não pode comer e não será tentado por nenhum tipo de comida. E ele continua a procurar por ameaças a cada 3 segundos depois de ser desenrolado. Então caso tenhamos um Tatu e um mob morto-vivo passe perto dele ele vai ficar com um pouco de medo e vai ficar basicamente enroladinho preocupado pra não ser atacado. E depois de um tempo, ele volta a sair quando ele está protegido mas se vir outro mob depois de 3 segundos ele se sentir ameaçado ele vai virar de novo uma bolinha. Mas é claro que o Tatu não podia chegar no jogo sem o novo Drop. E esse Drop é basicamente a casca de Tatu. Com exatas 6 cascas de Tatu você consegue fazer uma armadura de lobo. Mas a pergunta aqui não quer calar como que você consegue essas novas cascas de Tatu dentro do jogo? E bom, eu vou te mostrar isso agora. A primeira opção é que as cascas de Tatu podem ser dispensadas de forma automática pelos Tatu então conforme eles vão andando pelo mapa de tempos em tempo eles podem estar dropando essas cascas assim como as galinhas botam ovos dentro do jogo. Bom, mas atualmente na snapshot do Minecraft tem uma segunda alternativa de como coletar cascas de Tatu dentro do jogo. Pode ser que a Mojang altere isso ao longo do tempo mas essa segunda alternativa está funcionando. E bom, é utilizando uma tesoura pra conseguir cortar a casca de Tatu? Não! E sim, os pincéis. Sim, utilizando um pincel e clicando no Tatu você consegue limpar a casca dele. Só que eu acho isso meio estranho, né? Porque você arranca a casca do Tatu só que ele ainda continua com a casca. A Mojang podia fazer uma coisa pra meio que mudar um pouco disso. Agora uma coisa estranha é que se você pegar o pincel e clicar várias vezes já quebrou o pincel é por isso que você pensa Ah, Wilson, então quer dizer que um Tatu dá pra gente uma casca. Pior que não, galera. Basicamente, se você clicar no Tatu diversas vezes você consegue, ó pegar diversas cascas porém, quando tu nem tanto ao coletar as cascas o pincel quebra muito rápido. Sim, a durabilidade do pincel é muito baixa quando você minera cascas de Tatu aqui no jogo ou limpa as cascas de Tatu. Então, teoricamente falando a cada pincel que você utilizar você consegue pegar mais ou menos ali por volta de umas 4 cascas de Tatu. E é claro que isso aqui deixa o jogo um pouco equilibrado, né? Imagina se você viesse aqui no Tatu e clicasse diversas vezes nele e conseguisse praticamente cascas ilimitadas. Bom, você até consegue com o Tatu conseguir cascas ilimitadas mas você vai ter que gastar muitos pincéis. Então, eles colocaram esse desgaste apto pra justamente deixar a parada um pouco mais equilibrada. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando Ah, se o Tatu tem casca que produz uma armadura com certeza então ele é um mob bem protegido, né? Principalmente por dano de queda. Bom, meu querido eu sinto lhe informar mas se o Tatu tomar um dano de queda ele infelizmente não irá resistir. E como você viu no começo do vídeo muito menos algum tipo de explosão. Porém, com um lobo domesticado as coisas são um pouco diferentes. Ao domesticar um lobo no Minecraft utilizando ossos basicamente ele vira o seu pet. Volta aqui, bichinho! Eu não quero ser meu pet não, né? E agora com as armaduras de lobo você consegue equipar o seu lobo com algumas armaduras assim como você também faz com o cavalo dentro do jogo. E agora com certeza o seu lobo tá muito mais protegido. De acordo com o site oficial você consegue equipar a armadura de lobo no lobo. Somente o dono de um lobo pode colocar a armadura em seu lobo ou seja, outras pessoas não podem colocar a armadura nele nem um dispenser. A armadura de lobo dá o mesmo nível de proteção que uma armadura de diamante para cavalo. Para remover as armaduras de lobo basta utilizar uma tesoura. E somente o próprio dono do lobo pode remover a armadura dele. E caso o lobo infelizmente parta para outro mundo ele dropará a armadura de lobo. Então na prática somente o dono pode remover a armadura de lobo e também colocar a armadura de lobo. E caso ele infelizmente basicamente a armadura será dropada. E a gente pode agora testar na prática a durabilidade dessa armadura de lobo pelo menos com a espada. Bom, vou afastar aqui então os nossos lobos. O lobo sem armadura resiste a um dois hits enquanto o lobo com armadura resiste a um dois três três hits críticos. Praticamente 30% a mais de durabilidade. Bom, agora em relação a explosões vamos testar isso aqui na prática. Será que o lobo com armadura fica mais protegido do que o lobo sem? Bom, aparentemente tem a mesma proteção. Tá, vamos aproximar o lobo um pouco mais da TNT pra gente efetuar mais um teste. Foi! Tá, em relação a TNT não muda muita coisa, né? Com quatro blocos de distância os dois ficaram vivos e com dois blocos de distância os dois foram embora. Então basicamente em relação a explosão toma cuidado que o Creeper ainda pode ser fatal. Agora vamos falar sobre as passagens secretas das novas estruturas que chegou no Minecraft. Sim! Bom, não vou explicar muito sobre as novas estruturas que chegaram no jogo pois já postei mais de 10 vídeos falando sobre ela. E esse é mais um motivo de você entrar nesses vídeos e assistir porque, mano, sério. A gente fez até um vídeo exclusivo tentando zerar essa estrutura e ela é muito difícil. E ela é tão difícil que é por isso que a Mojang criou algumas passagens secretas pra te ajudar e eu vou te mostrar algumas delas agora. Em uma dessas passagens secretas você consegue basicamente encontrar mais ou menos especificamente nesse final de corredor aqui onde costuma ter esses alçapões. E possivelmente onde tem aqui essa grade de cobre. Você consegue ver que você enxerga alguma coisa lá mas você não consegue entrar nessa sala. E sim, isso porque basicamente atrás desse grade de cobre aqui tem uma sala secreta com uma porta de cobre. Então pra ter acesso a essa passagem basta você quebrar esses blocos e você vai encontrar uma porta de cobre que automaticamente guarda aqui pra você uma cama pra conseguir fazer respawn e até mesmo um baú que pode ter vários itens como armaduras, maçã dourada, ferramentas e coisas desse tipo. Então caso você encontre por exemplo blocos de grade de cobre espalhados pelo mapa pode ter certeza que lá do outro lado da parede vai ter uma passagem secreta. E caso você também encontre essas grades aqui ó não são bugs de geração de mapa tá? São passagens secretas pra te proteger de alguns lugares diferentes como por exemplo caso algum monstro te persiga por exemplo você pode encontrar uma sala onde nessa sala tem por exemplo esse buraco aqui onde eu até reparei que por exemplo essa parede aqui essa porta guarda também um canto secreto que você pode se esconder. Mas no caso de você estar sendo perseguido por algum tipo de mob você consegue também vir nesse chão que tem um alçapão você clica aqui no bloco entra no alçapão e fecha ele. assim você consegue ficar preso dentro desse bloco e sair como se fosse por uma porta dos fundos e mano isso daqui é um passagem secreta muito da hora e com certeza vale a pena você conhecer da nova atualização do Minecraft. Então basicamente isso aqui foi tudo que você precisa saber sobre os novos tattoos que acabaram de chegar no Minecraft de maneira oficial tanto para a versão Java quanto para a versão Bedrock. E aí se você quer saber sobre tudo que pode chegar no Minecraft 1.21 e as próximas novidades que podem chegar dentro do jogo não se esquece se inscreve no canal porque com qualquer novidade tem pra vocês mais um vídeo completinho aqui bonitinho pra vocês beijo de coração e tchau